Olá, hoje nós temos uma boa notícia e vamos trazer aí alguns detalhes dessa notícia. Aumentou o número de empregos formais no setor da construção em Mato Grosso. O nosso convidado de hoje é o presidente da ACOMAC, a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Estado, Gustavo Nascimento. Obrigada pela sua presença aqui, Gustavo. E conta para a gente sua novidade em que vocês têm dados referentes a esse aumento de empregos? Olá, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. De fato, o varejo de material de construção é um segmento determinante para o desenvolvimento econômico do Estado do Mato Grosso. Naturalmente, esse crescimento nas vagas de emprego do segmento material de construção é porque, naturalmente, a partir de maio a gente tem aí a chiagem. cessam-se as chuvas e nós conseguimos, de fato, fazer com que as pessoas passem a começar suas obras, suas reformas. Aumenta o volume de vendas para as lojas e, naturalmente, as lojas vão contratar e vão se preparar para esse período que começa no final de maio e vai até outubro de todo ano. Tem alguns dados aqui que a gente recebeu da assessoria, foram 387 empregos a mais, né? Aqui em Mato Grosso, 4.317 contratações versus 3.930 demissões de janeiro a maio de 2018, dados de pesquisa da UFMT e da CDL. Então, o ano, para vocês, a estimativa é que feche um saldo bastante positivo? Certamente, porque se, naturalmente, o segundo semestre de material de construção é melhor em todos os anos e nós já tivemos uma reação positiva já no fechamento de primeiro semestre, isso mostra que, no final do ano, o balanço é extremamente positivo. Como é que está sendo 2018 com relação aos anos anteriores? 2016, por exemplo, foi um ano bastante difícil em todos os setores, né? Qual é essa análise que você faz de mercado? Olhando para trás, nós tivemos em 2015, 16 anos, de fato, muito ruins para o segmento. Foram mais de 200 lojas fechadas no estado de Mato Grosso de material de construção. Mas, nós tivemos uma reação positiva em 2017, né? Confiança do consumidor, melhoras na economia, né? Apesar de pequenas, mas houve melhoras, né? Uma redução na taxa de juros, tudo isso impactou para o Melhoras em 2017 e, consequentemente, em 2018, nós temos um ano melhor do que 2017. Em 2018, nós temos um acúmulo de crescimento já de 6% só no primeiro semestre, falando de varejo e material de construção. O que a gente observa, então, um crescimento positivo para o fechamento desse ano de 2018. Essas vagas de empregos formais criadas, são em que tipos de vagas? Atividades, por exemplo? Dentro da loja de material de construção, a gente vai falar do pessoal de logística, né? Do carga e descarga, do motorista, nós vamos falar do vendedor dentro da loja, do repositor, né? Então, todo esse pessoal, ele está se movimentando. As vagas mais procuradas, vendas e logística. Essas são a parte comercial e a parte logística das lojas, é onde mais se abre vaga nesse período. Tem alguma região aqui do estado que vocês perceberam um crescimento maior nessas vagas? A capital ainda se destaca na contratação devido ao volume de pessoas, mercado e tudo mais. Mas a região norte do estado vai muito bem e a região do Araguaia está indo muito bem. Onde a gente vê a chegada de grãos, a gente está vendo o desenvolvimento desse estado avançar. Quais são as maiores dificuldades que o setor encontra para esse crescimento ser maior? O varejo de material de construção, nós não temos indústria dentro do estado do Mato Grosso. Nós dependemos aí de 95% ou muito mais de fábricas fora do estado do Mato Grosso. Então a parte logística para o varejo de material de construção ainda é um empecido. Nós compramos muito fora, a gente paga frete. O frete ultimamente vem agregando muito para o custo do produto dentro do estado do Mato Grosso. Então a nossa preocupação como varejista de material de construção é de que nós estamos ainda com custo operacional para a venda na ponta ainda bastante alta. Enquanto a qualificação profissional, a gente sabe muitas vezes, e a gente já viu outros setores falando, que às vezes tem vaga, mas não tem a mão de obra qualificada. O que vocês... isso acontece também no setor? Sim, nosso setor não é diferente. O gargalo com relação à qualificação de profissionais é um ainda que impacta ainda para a gente estar desenvolvendo. Hoje o segmento material de construção, a gente observa que ainda tem muitas vagas, área de vendas, área de liderança, área de logística. E a gente tem esse problema que é fator crítico na sociedade de forma geral. Todos os segmentos reclamando da falta de qualificação dos profissionais para se contratar. Acredito que também é um outro empecilho para a gente avançar no desenvolvimento comercial e econômico do estado. Então, isso é até uma dica para quem está aí, de repente, na procura de uma vaga no mercado do trabalho. E a gente tem aqui no estado, Senai, Senac, tem várias opções aí que oferecem qualificações na área de vendas, inclusive. É uma alternativa a pessoa se preparar, se qualificar para buscar essas vagas? Eu acho que deve ser uma prioridade para quem quer uma vaga hoje, se qualificar. De fato, as empresas estão contratando, de fato, a economia vem melhorando e é importante as pessoas se antenarem para esse lado de se qualificar. De fato, nós temos várias entidades preparando profissionais. A gente já teve experiências de abrir vaga e não ter candidato para fechamento de turma. Então, é importante esse alerta para as pessoas que querem adentrar o mercado de trabalho, que querem uma oportunidade dentro das empresas para que se qualifiquem. E, às vezes, as pessoas falam saber aonde quer também. É muito importante você saber o seu perfil profissional para que você consiga avançar. Se você tem um potencial de venda, se você tem um potencial comercial ou um potencial logístico, é bom você absorver essa sua prioridade como profissional e procurar, de fato, as entidades para se qualificar. Vocês fazem divulgação de cursos, de qualificações, de vagas de emprego no site de vocês? A ACOMAC tem um cronograma de eventos que nós fazemos anualmente. Então, mensalmente, tem palestras e treinamentos via ACOMAC. E também nós divulgamos outros eventos e outros treinamentos dentro do segmento para que as pessoas absorvam. Dentro da ACOMAC, nós temos um RH, onde a entidade recebe, através da nossa psicóloga lá, currículo, seleciona para mandar para as empresas associadas da ACOMAC. E isso é um serviço gratuito para as pessoas e para as empresas associadas. Então, aqueles interessados em adentrar no segmento material de construção, nas lojas de material de construção, nós temos o nosso RH dentro da ACOMAC lá. Olha só que interessante, gente. A dica aí, viu, para quem está à procura de trabalho. Gustavo, para a gente encerrar, então, fala um pouquinho da estrutura da associação. Vocês estão em que polos no Estado e de que forma vocês se preparam para esse mercado crescente? Bom, a ACOMAC Mato Grosso, ela se tornou a maior ACOMAC do Brasil em números associados. A ACOMAC Mato Grosso tem loja associada em todos os municípios do Estado de Mato Grosso. Nós avançamos bem nos últimos anos. Nesses 20 anos de história, a gente avançou em algumas conquistas muito positivas. Uma delas, e a principal, é a redução do ICMS, do imposto de mercadoria de material de construção. Isso fez com que o consumidor pagasse mais barato pelo produto que ele é no Estado. Fez com que o Estado de Mato Grosso ampliasse sua base de arrecadação. Então, aumentou a arrecadação de ICMS de material de construção. E as lojas, com isso, aumentaram suas vendas. Varejo de material de construção é um segmento extremamente estratégico para qualquer cidade, estado ou país que queira se desenvolver. Então, inclusive, houve muita discussão com relação a esse benefício para o segmento. Mas, depois agora de oito anos, o secretário da Fazenda anunciou que o varejo de material de construção é o segmento com menor inadimplência de ICMS do Estado de Mato Grosso. Por isso, o nosso modelo de arrecadação vai ser estendido a todos os segmentos a partir de agora. Então, nós temos um avanço muito positivo. O segmento de material de construção movimenta mais de 100 mil empregos direto e indiretos. Então, é muito importante as pessoas terem conhecimento da importância do varejo de material de construção para a economia do Estado de Mato Grosso. Então, para quem quiser saber um pouco mais, qual é o site da associação? O site da ACOMAC é acomacmt.com.br. Lá as pessoas vão saber das ações da entidade, ações de treinamento, a parte do RH que eu acabo de anunciar, que é muito importante para as pessoas que queiram se adentrar ao segmento material de construção. Está ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigado a vocês. Nós conversamos hoje com o Gustavo Nascimento, presidente da ACOMAC, a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Mato Grosso. Falamos aqui sobre uma notícia muito boa, que foi o crescimento do mercado de empregos formais na área. Em 2018, ainda no primeiro semestre, houve mais 387 contratações formais, empregos formais. E aí o Gustavo trouxe algumas dicas importantes. Então, eu faço esse convite para você, que de repente você sabe quem esteja procurando trabalho na área de vendas, na área de logística, você mandar essa entrevista para a pessoa, para o seu amigo, para o seu familiar, e de repente até oportunizar um novo começo. Então, eu vou repetir aqui o site da ACOMAC para você, acomacmt.com.br. A entrevista fica disponível na íntegra no site rdtv.com.br, no site RD News e no nosso canal do YouTube também. Curta e compartilhe. Até a próxima.